Olá, gente! Isso é Tietchan Kelly. Tudo bem? Tudo bem contigo? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre orações adverbiais. Vamos lá. Coragem! Vamos começar lá de trás, lá da base. Tu lembra o que é um advérbio? É um só. O que é um advérbio? Se tu não lembra, eu vou te relembrar, porque eu tenho certeza que tu sabe, né? Vamos só lembrar. Um advérbio é usado para modificar o verbo, para qualificar o verbo. E a oração adverbial, o que tem a ver? A diferença é que é uma oração, meu amor. Yes, that's it. Então, é isso. É uma oração. Então, a diferença entre um advérbio e uma oração adverbial, que a oração adverbial vai ter uma main clause, né? Então, vai ser uma oração principal e ela vai modificar a oração inteira, não somente o verbo. E como é que eu identifico isso? Poxa vida! Uma oração adverbial, por ser uma oração, ela vai ter toda a estrutura de uma frase. Então, ela tem sujeito, ela tem verbo, tem, se necessário, também, os seus complementos, tá? Eu posso dizer assim, Harry was surprised because his TV was stolen. Because his TV was stolen. Essa é a oração que modificou. Porque disse o quando, o porquê, o como a oração inicial aconteceu. Certo? Então, essa é a principal diferença. Hoje, a gente vai falar de três tipos, tá? Oração causal, de causa, de propósito e oração de... Tem mais uma que eu tenho que falar também hoje. Propósito, causa e adverbial, é o que eu tô falando. Claro, oração de tempo também. Então, vamos falar dessas três, tá? Vamos começar lá de causa, causal. Como o próprio nome diz, é o porquê, a razão, tá? Então, é comum que vocês contem, por exemplo, o because. Mas não é o único adverbo utilizado pra esse sentido, né? A gente tem uns mais bonitinhos lá. Because, seeing that, seeing as, since, for that, because of, or when that, devido a. Tá? Então, são alguns adverbios bem comuns de serem encontrados. Por que que é oração causal? Porque indica a causa de que tal coisa aconteceu. Vou dar um exemplo a vocês. Since their favorite band was going to play in São Paulo, they decided to fly there and enjoy the concert. Por quê? A banda favorita deles estava em São Paulo. Eles decidiram voar até São Paulo pra apreciar o concerto. Então, seria o motivo. A outra, clause of purpose. Propósito. Qual é o objetivo de determinada ação pra acontecer? Adverbios comuns, né? Que a gente encontra. In order to, so as to, in order that, so that. Tá bom? Um exemplozinho lá. As árvores estão sendo plantadas com o objetivo de devido, para reduzir o barulho. Ok? A mais fácil de todas, eu acredito que seja, né? Que é a próxima, que vamos falar, que é a de... De tempo. So, by the time we arrived at home, Bingo had made a mess with the plant. By the time. So, when também é bem comum, tá? Quando nós chegamos em casa, o Bingo já tinha feito uma bagunça com as plantas. Hardly, before, after and so on. Então, essas são as mais comuns de serem encontradas nas orações adverbiais. Ok? So, lembrem-se, orações adverbiais, elas modificam a oração principal de alguma maneira e elas são compostas por sujeito, verbo e complementos, né? Elas estão subordinadas à outra. Sendo de causa, elas indicam o porquê, a razão de alguma ação. Propósito, elas dizem o propósito, o objetivo daquela ação. E de tempo, elas dizem o quando essa ação aconteceu. That's it? Nice. Olha só, meus amadinhos, a gente tá lá no nosso capítulo 31, tá? O exercício que eu vou pedir que vocês façam é o da página... Acho que é 11, só deixa eu confirmar aqui, que meu material tá todo online agora, né, people? Tá? Isso aí, vai ser o da página 11, tá? Então, é capítulo 31, página 11. Deixa eu ver se tem alguma coisa na 12 ali pra gente. Na 12 também tem, tá? Eu não falei do adverbo de lugar, também pode ser, né? Lugar, adverbo de lugar, indica o lugar. Então, where, when's e assim por diante, tá? Bem tranquilo. Tá? Então, façam o da 11 e também o da 12, certo? Meus amadinhos, lembrando, tá? Que na sexta-feira eu mandei um exercíciozinho pra vocês fazerem lá no chat class, tá? Que é o mesmo robozinho que faz as aulinhas lá do... Das Olimpíadas de inglês. Então, deixo mais uma vez aqui o meu convite pra todos vocês que estiverem interessados em participar. Vocês já conseguiram ver mais ou menos o nível que fica lá nos tipos de exercício. Então, quem tiver disposto a se desafiar e conhecer um pouquinho mais, me chama, tá? Mas foi também pra gente vivenciar uma coisinha diferente, tá? Eu devo colocar alguma coisa já direcionada pra nossa aula. Porque tem umas coisinhas lá direcionadas para o público do terceiro ano. So, see you. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.